A arte de contar a história é usada em toda parte. Às vezes você não percebeu ainda, mas você já foi impactado por isso. Nos roteiros de filme, nas propagandas, na política, até na caixinha de suco que o seu filho consome, ou que você consome aí todo dia, tudo tem uma história por trás. As histórias são usadas para prender a atenção. Existem inúmeros estudos e técnicas para fazer isso e fazer de uma forma eficiente. Olha que interessante. Para e reflete. Comigo, provavelmente vai fazer todo sentido isso para você. Você pode até não lembrar das falas dos personagens de algum filme que você tenha assistido hoje, ontem, três dias atrás, três meses, três anos atrás. Mas, com certeza, a mensagem que esse filme transmitiu, a sensação que você sentiu no momento de alguma cena, ou algo que te impactou naquele filme, a narrativa, isso você vai carregar com você para o resto da sua vida. Você pode não lembrar das falas, mas as sensações, a narrativa que foi forte, refletiu em você, você vai lembrar para o resto da vida. É muito legal isso. Isso é um recurso muito utilizado no marketing. E se for aplicado da forma certa, da forma correta, vai te trazer bons frutos aí no seu relacionamento com o cliente, na criação do interesse pelo produto, na conexão entre você, artesão, e o seu cliente, na conquista da confiança no seu trabalho, o seu cliente passa a ficar mais interessado e ficar mais confiante na sua entrega, tanto na confecção, quanto na entrega do trabalho mesmo, e, claro, no interesse do seu produto. Se você conta uma história boa sobre o seu produto, com certeza vai haver um interesse maior pelo seu produto. Tudo isso, com certeza, impulsiona diretamente nas vendas. E uma forma de envolver a sua audiência é na produção da sua peça. Você pode começar a praticar essa contação de história já lá no momento em que você está fazendo a sua peça. Assim como no transcorrer de uma novelinha que acontece em capítulos, como uma novela mesmo da televisão, você pode envolver o observador a ponto dele querer voltar no dia seguinte para saber sobre um novo capítulo, para ver a sequência da história que você começou a contar aí na sua rede social. Um exemplo é você mostrar os bastidores da sua produção. Vamos supor que você esteja produzindo aí um santinho. Os bastidores da sua produção de hoje é a produção de um santinho. E aí você pode trazer para esse cliente a história do santo. Você pode começar essa narrativa com a história do santo ou até mesmo com a história do cliente com o santo. O porquê da devoção desse cliente por aquele santo? Se for uma peça personalizada, de que forma aquele detalhe foi pensado? Quais os desafios você enfrentou na produção desse santinho? A gente que se reinventa, que a gente que usa muito a criatividade, a gente acaba se arriscando bastante. Isso é muito legal. É uma narrativa que a gente pode trazer. Perrengues que a gente passa. Tem muito perrengue que a gente passa, né? Só quem vive para saber. E isso é legal. Não diminui a sua criatividade. Não tenha medo. A sua criatividade não, a sua credibilidade. Não tenha medo de mostrar os seus bastidores, os seus erros, os seus desafios. Muito pelo contrário, tá? Isso não diminui a credibilidade de ninguém. Só reforça com o cliente a certeza de que você é empenhado e que você dá o melhor aí na sua produção. Você dá o sangue, você faz o melhor. Pode também, se o cliente autorizar, você mostrar a entrega da peça, o momento que o cliente recebe, né? A reação dele quando ele recebe essa peça e até mesmo um feedback que ele possa ter trazido para você através de uma gravação, através de um comentário, de uma mensagem. Tudo isso você pode trazer. É legal essa exposição dos bastidores porque ela gera uma conexão do cliente com o seu profissionalismo. Gera uma relação de confiança. E aí o cliente, ele passa a entender os seus prazos, ele entende o seu preço, entende o valor da sua peça, por que você cobra, por que demora tanto tempo. Ele passa a entender melhor todos os seus processos. É legal também na conexão porque ele pode se identificar, inclusive, com a sua narrativa, com a história do personagem em questão que você está montando, por exemplo, a história de um santinho, ou com a história do cliente que fez a encomenda, sentir aquela pertença e, consequentemente, a vontade de consumir o seu produto. É a história de um casalzinho de topo de bolo que vocês estão fazendo aí, contar a história, como eles se conheceram, a construção da peça, por que. Isso vai impactar quem está à espera da sua peça e também quem está sonhando com o casamento, sonhando com a sua peça, querendo uma peça personalizada. Então, inclua isso aí na sua rotina. Abra mais o seu ateliê para o seu cliente. Vocês já perceberam que existem empresas de fast food, restaurante, algumas farmácias até de manipulação. Aqui na minha cidade, eu já vi em farmácia de manipulação. Que tem a área de produção, onde acontece a produção, ela é toda em vidro. Para quê? Para o cliente ter esse contato com os bastidores. Tem um efeito muito benéfico essa abertura com o cliente. Com certeza, isso vai elevar a outro patamar a relação com o seu cliente. Vai elevar muito o seu trabalho e o relacionamento que ele tem com vocês.